Dadas as funções f de x e g de x, determine f de 2 vezes g de 3. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que você vai repetir aí na sua casa. Peço até humildemente que você coloque aí no bate-papo. Função rima com substituição. Coloque isso aí no bate-papo. Só em você falar isso, já cria um empoderamento. E você com certeza não vai ter medo de quebrar a questão. Repete aí na sua casa e escreve aí, coloque aí no bate-papo. Função rima com substituição. Então, pessoal, vamos lá. Sendo simples e objetivo. Precisamos do f de 2 e do g de 3. O primeiro cara que a gente vai encontrar é o f de 2. Aí, qual é a jogada, pessoal? Aonde tem o x, eu coloco o 2. Função rima com o quê? Com substituição. O 2 não está no lugar do x? Então, aonde tem o x, eu coloco quanto? 2. Então, vai ficar 4 vezes 2 menos 3. Zero trauma. Função rima com substituição. Então, eu não quero o f de 2. Então, aonde tem o x, eu coloco o 2. Simbora, não fica trocando ideia. Aí, vamos lá. Fazendo aqui a continha. Ó, muito tranquila essa conta. Vamos lá. 4 vezes 2. Quanto é que dá 4 vezes 2? 8. 8 menos 3, 5. Zero trauma. Já sei o valor do f de 2. Agora, para matar a questão, eu preciso do g de 3. Ó, eu preciso do g de 3. Vamos lá. Aonde tem o x, eu coloco o quanto? 3. Só que a função agora é a função g de x. Vai lá. Faz esse cálculo para mim. Quanto vale o g de 3? Vou ficar aqui tranquilão te esperando. Vamos lá. A ideia é sempre juntos? Então, vamos lá. Eu quero a sua participação. Quanto vale o g de 3? Você vai fazer a mesma coisa, só que agora na função g. Vamos olhar aqui a palavra, né? Vamos lá. Isso, bora. Então, Marcão, muito fácil. Onde tem o x, eu coloco 3, não é isso? Sim. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 5. No sapatinho, você faz a conta. Zero trauma. Vamos lá. Tudo lindo. Deu um bugzinho aqui, faz parte. E a gente mete ficha aqui na conta. Vamos lá. 2 vezes 3. Quanto é que dá 2 vezes 3? 6. 6 mais 5, 11. Opa! Já tem o f de 2 e já tem o g de 3. Agora é só multiplicar esses caras. Não é isso que ele está perguntando? 5 vezes 11. Vai dar quanto? 55. Olhando lá as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra D. Opa! Curtiu essa dica? Agora imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não, tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por 7 dias. Se em 7 dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses 7 dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí. Estou te aguardando nas aulas. Um abraço. Até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto. Para cima deles. E até as aulas. Valeu. Tchau.